Estou muito otimista que nós vamos crescer nessa campanha. Zé Ronaldo, eu candidato a senador, Jutaí Magalhães, 456, porque nós temos certeza que a Bahia, a partir do horário eleitoral, vai ver a realidade que nós temos a mostrar. Eu tenho 40 anos de vida limpa, ficha limpa. Eu trabalhei sempre pensando no melhor para o Brasil e para a Bahia. Tenho leis importantes, como a lei orgânica da assistência social que eu fiz, a lei geral da micro e pequena empresa, a proibição da propaganda de cigarro, o super simples, consegui muitos recursos para a Bahia e para os municípios que eu represento. Tenho experiência, honestidade, competência, condições de ser um senador de toda a Bahia. Como o senhor avalia os últimos números da pesquisa? Vamos crescer e continuar crescendo.